A CIDADE NO BRASIL E Gordo Vamos começar esse jogo! Kazuyami Shima Get ready for the next battle Battle Eu não quero vingança Quero um futuro melhor Sawagashi Haedomoga Round 1 Fight! FIGHT! Round 2 FIGHT! Jovem! 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 Round 3 Fight Come in O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você ganha! Não há amanhã para você! Get ready for the next battle! Eu não quero vingança. Quero um futuro melhor! O que é isso? 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 O que é isso?